Opa, como é que tá a minha voz aí? Deixa eu, ó, eu tô falando aqui, vou abrir minha live e vou ver como é que tá. Opa, como é que tá? Bom, bom, eu tô falando aqui, ó. Eu tô falando aqui, ó. Eu tô falando aqui, ó. Obrigado. 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 Cadê que tá o jogo da liga? Tá gritando aqui, ligado? Tá 6 a 3. Deixa eu prestar meu som, vamos ver como é que está aqui, que legal, deixa eu prestar meu som, vamos ver como é que está aqui, que é legal, tá horroroso, gente, tá? Tenta, e agora eu vou fazer uma coisa que está aqui, que é legal, não é que está aqui, que é legal, não é que está aqui, que é legal, não é que está aqui, Alô Nossa, parece que tá estourado agora, velho Caraca, é muito ruim, velho E aí Por favor, para aí, já volto Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto